Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geometria? Agora a gente vai falar das razões trigonométricas de um ângulo agudo, tá? Relações, ou melhor ainda, razões trigonométricas de um ângulo agudo. Aí, o que significa isso? É o nosso seno, nosso cosseno, nossa tangente, tá? A priori, né? E as demais também, né? Mas vamos falar hoje da seno, da cosseno, da tangente aí dessas três, né? É, recordar, né pessoal? Recordar. Então a gente está num triângulo retângulo, tudo bem? Como a soma dos ângulos de um triângulo retângulo, de qualquer triângulo, é 180 graus, e o triângulo retângulo tem um ângulo de 90, então alfa e beta nesse triângulo retângulo são ângulos agudos, né? Quer dizer, estão entre 0 e 90. Tudo bem? Então essas primeiras relações aí do seno, cosseno e tangente são no triângulo retângulo, né? Depois é que a trigonometria se expande aí, mas é sempre bom rever essas coisas, porque às vezes uma dúvida na trigonometria do ciclo trigonométrico, na verdade, recai sobre o triângulo retângulo, tá? Então apesar de ser um assunto um pouco mais básico ali, mas é bom aparar as arestas com relação a isso, tá pessoal? Então eu estou tendo um retângulo aqui, qualquer, ângulos alfa e beta, entre 0 e 90, lados A, B, C, C, hipotenusa, A e B, os catetos, e aí eu tenho essas relações aqui, essas razões definidas aqui. O seno desse meu ângulo alfa, então, vai ser dado pelo cateto oposto, quer dizer, o lado oposto a esse ângulo alfa, que no caso é A, dividido pela hipotenusa. Beleza, pessoal? Sempre, tá? Sempre sendo de um ângulo, vai ser o seu cateto oposto sobre a sua hipotenusa. Enquanto que o cosseno é dado pelo cateto adjacente ao ângulo, no caso aqui, B, sobre a hipotenusa, tá? E a nossa tangente, a gente vai colocar assim, né? Tangente Tg de alfa, vai ser dado pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? A sobre B, aqui. Beleza, pessoal? No caso de beta, o que vai acontecer é o seguinte, ó. O seno de beta... Vamos fazer aqui, desculpa. Seno de beta, se eu vou para o ângulo beta agora e eu faço de novo. Cateto oposto sobre hipotenusa. E aí, eu já percebo imediatamente que o seno de beta coincide com o cosseno de alfa, tá, pessoal? Ou seja, ângulos complementares, aqueles cuja soma dá 90 graus, é o caso de A e beta aqui, o seno de um é o cosseno do outro. E, claro, então, que o cosseno de beta vai ser igual a seno de alfa, né? Cosseno de beta aqui, ó. A sobre C, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E A sobre C é justamente o seno de alfa. Já a tangente de beta vai ser dada. O cateto oposto dele é o adjacente do alfa, né? O oposto de beta é B, né? O cateto oposto de beta é B, que é o cateto adjacente de alfa. Enquanto o cateto adjacente de beta é o cateto oposto de alfa, né? Então, eles trocam de posição e significa a tangente de beta é o inverso da tangente de alfa. Então, ambos complementares. O seno de um é o cosseno do outro e a tangente de beta de um é o inverso da tangente do outro. Tá bom, pessoal? Além disso, Bom, pessoal, a gente vai ver vários várias propriedadezinhas, várias formulazinhas, tá? Nessas duas próximas aulas de geometria. Eu vou demonstrar a que eu acho que não está necessariamente na cabeça de vocês, tá? Que é mais raras, vamos dizer assim, entre aspas. E também as fáceis de serem demonstradas, tá? Então, eu vou usar esse parâmetrozinho aqui, tá? Então, uma das coisas razoavelmente simples de serem demonstradas e muito importante é a propriedade fundamental da trigonometria. Que ela fala o seguinte, ó. Que seno ao quadrado de alfa vou botar de beta aqui que meu 2 parece 1. Parece 1 alfa, né? Então, vou botar aqui. Seno ao quadrado de 1 ano qualquer, tá? No caso, vou pegar o beta aqui. Mais cosseno ao quadrado de beta dá sempre 1. Vamos ver isso, pessoal. Olha só. Não é nada de outro mundo que eu vou mostrar isso, não, tá? Ó, o seno de beta é B sobre C, tá? E seno de beta ao quadrado, então, é B ao quadrado sobre C ao quadrado, certo? Mais cosseno de beta é A sobre C, tá? Cosseno de beta é igual a seno de alfa, né? Que é igual a A sobre C. Então, ele ao quadrado é A ao quadrado sobre C ao quadrado. No que eu somo isso? Eu tenho que isso aqui é C ao quadrado e no numerador A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que A ao quadrado mais B ao quadrado pelo teorema de Pitágoras é igual a C ao quadrado, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. Então, isso aqui é C ao quadrado sobre C ao quadrado que é igual a 1, tá? Então, essa aqui é a propriedade fundamental da trigonometria e simples de ser demonstrada para qualquer ângulo no caso agudo, né? Quando a trigonometria se expande você vai ver que é para qualquer ângulo mesmo, tá? O seno ao quadrado desse ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo sempre dá 1. Tudo bem, pessoal? Importante essa propriedadezinha aí. Beleza? A gente demonstrou. Tá bom? Vamos continuar aqui um pouquinho na teoria antes de começar a fazer os exercícios? A gente vai falar disso aqui, ó, pessoal. Ó. Dois lados formando o ângulo alfa, tá? E aí aqui eu vou pegar a alturazinha relativa a esse ângulo beta aqui que no caso caiu no próprio segmento B, tá? A altura relativa à base B, desculpa. Que no caso caiu dentro do próprio segmento, né? Em algumas situações caiu do lado de fora, tá? Mas a formazinha não vai mudar, não, tá? Sempre quando eu tenho essa situação, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos demonstrar uma formulazinha que tá aí na teoria, ó. Primeiro vou pegar aqui o seno de alfa, tá? Seno de alfa é cateto oposto que é a altura sobre A. Aí disso eu concluo, então, que o Azinho é igual... Desculpa. Que A vezes seno de alfa é igual à altura relativa a essa base B. Mas aí eu sei... Deixa eu dar nome aos bois aqui. Chamar esse triângulo aqui de A... B... C, tá? Então eu sei que a área desse triângulo ABC, na verdade, não é a área de qualquer triângulo, é dada por base B vezes a altura relativa a essa base sobre 2, tá? Mas como a altura é igual a A seno de alfa, então a gente tem essa formulazinha aqui, ó. A área desse triângulo pode ser dada por A vezes B seno de alfa sobre 2, tudo bem? Só substituir o H por A seno de alfa e botei o A na frente do B aqui, né? Usando a propriedade comutativa. E aí demonstramos essa formulazinha aí. Simplesinha de ser demonstrada também, tá? Que tá na teoria, a gente vai usar ela, tá, pessoal? Lá no exercício número 4 aqui, a gente vai usar ela. Essa tabelinha, pessoal, essa tabelinha clássica, tá? Dos valores de seno, cosseno e tangente pros ângulos de 30, 45 e 60 graus, essa apesar de ser simplesinha de demonstrar, eu não vou fazer aqui hoje, não, tá? Não vou fazer com vocês aqui hoje, não. Tá? Mas é o seguinte, pessoal, pros ângulos de 45, você pega um triângulo retângulo isósceles com dois ângulos de 45 graus aqui. Tá? Explora ele. E pros ângulos de 30 e 60, você pega um triângulo equilátero. Um triângulo aqui, ó, de 60, 60, 60 e traça a altura relativa a ele, ó. Que aí você sabe, você calcula direitinho seno, cosseno e tangente de todos esses ângulos aqui, tá? Eu vou dar só os valores, pessoal. Né? Vou dar só a tabelinha pra vocês. Não vou dar muito macete, não. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Olha só. O seno de 30 é 1 meio. Tudo bem. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tá? O seno e o cosseno de 45 tem o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Eu sei que tem umas técnicas aí pra decorar essa tabela, mas eu não sou muito bom nelas não, tá, pessoal? Vou só formar o seguinte, ó. E a partir desses quatro valores, eu sei que como 30 e 60 são complementares, né? A gente viu que o seno de 1 é o cosseno do outro, né? Acabamos de ver. Então, o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30, enquanto que o seno, o cosseno de 60 vai ser 1 meio, que é o seno de 30. Tudo bem? E por essa razão mesmo, o seno e o cosseno de 45 são iguais, né? Porque 45 é complementar com ele mesmo. E a tangente, pessoal? Não falei disso, né? Mas era tranquilo de ver, tá? Que a tangente é o seno sobre o cosseno, tá, pessoal? A tangente, além de ser a... Vou colocar isso aqui, que isso aqui é importante também, né? A tangente de um ângulo alfa é o seno sobre o cosseno, pessoal. Volta lá nas relações e você vai... Tranquilo de ver isso, tá? Ela é a cateta oposta sobre a cateta adjacente por definição, mas é fácil de ver se eu divido a hipotenusa em cima e embaixo. A cateta oposta sobre a hipotenusa é o seno. A cateta adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno. Então, a tangente é dada pelo quociente do seno e do cosseno. Então, é só dividir esses valores que estão aqui, ó. Né? Ó, no caso 45, raiz de 2 sobre 2 dividido por ele mesmo, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, né? Então, a tangente de 45 é 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio corta o denominador sobra o raiz de 3. E aqui é o inverso do raiz de 3, né? Quer dizer, 1 sobre raiz de 3 que racionalizando você obtém raiz de 3 sobre 3. Tudo bem, pessoal? É importante gravar essa tabela. É muito bom chegar nesses valores, tá? É muito bom saber explorar essas propriedades aqui dentro, né? Dos ângulos complementares e tudo mais e tudo mais que a tangente é o seno sobre o cosseno, né? Que a tangente de 2 complementares uma inversa da outra, né? Essa propriedade dá pra explorar essa tabelinha dá pra explorar essas propriedades mas é fundamental gravar, pessoal. Tudo bem? Porque são ângulos que estão muito presentes em vários exercícios. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Então, quem não gravou ainda essa tabelinha grava, grava. Fundamental, pessoal. Fundamental. Tá bom? Muito bem. Vamos começar a explorar isso aí, pessoal? Nos exercícios? Tudo bem? Então, vamos lá. Exercício número 1 aí da nossa listinha pra começar. Então, pessoal. Exercício 1, letra A, né? É dado esse triângulozinho aqui. Vou dar um nome aos bois aqui, ó. Chama ele de ABC e aqui o ponto D. Tá bom, pessoal? Aí, tá querendo o tamanho do segmento BD, tá? Esse meu B ficou parecendo um D aqui, né? Esse segmento BD aqui que ele tá chamando de X, tá? Foi dado esse ângulo aqui, 45, e esse aqui, 30. Aí, esse aqui mede 45 também, ó, pessoal. O ângulo BAD também mede 45, né? Não foi dado no exercício, mas o triângulo ABD, como todo o triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus, ele é reto. Então, esses dois são complementares. Então, se esse é 45, esse aqui mede 45 também. Então, o triângulo ABD, pessoal, é isósceles, né? É isósceles. Logo, os lados opostos a ângulos com a mesma medida também tem a mesma medida. Então, esse AB aqui mede X também, tá, pessoal? E isso é importante. para a nossa resolução, tá? Porque aí, ao saber que esse lado aqui AB também mede X, agora eu vou calcular esse X olhando o triângulo ABC, tá? Olhando o triângulo grandão aqui, ó, que eu chamei de ABC. E aí, eu vou fazer isso via tangente do ângulo 30. Quando tem esses exercícios, pessoal, esse desenho, pessoal, esse desenho aqui com o triângulo, a gente, e esses ângulos de 30, 45, 60, pessoal, a gente faz de duas maneiras, ó. Primeiro, a gente olha para a tabela, aquela tabela que a gente acabou de falar, e localiza lá o valor do que você quer. No caso, tangente de 30, tá? Que vale raiz de 3 sobre 3. Então, isso aqui é um valor tabelado que vale raiz de 3 sobre 3. E aí você olha para o seu próprio exercício e aplica a definição da tangente, no caso, a tangente de 30 aqui, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de 30, pelo desenho, ela é cateto oposto x sobre cateto adjacente que vale x mais 10. E pela tabela, a gente sabe que esse valor vale raiz de 3 sobre 3. Tudo bem, pessoal? Aí agora a gente vai fazer um produto cruzado, isolar o x e calcular ele, tá? Estamos explicando o cruzado aqui, ó. Fica 3x igual, já vou fazer o chuveirinho, tá, pessoal? Raiz de 3x mais 10 raiz de 3. Beleza? As continhas vão ser um pouquinho chatinhas por conta dessas raiz de 3, mas nada de mais, né? Uma equação de primeiro grau. Vou passar esse cara para o outro lado, negativo, e já vou colocar o x em evidência. Vai ficar assim, ó. 3 menos raiz de 3x igual a 10 raiz de 3. Tudo bem? Agora eu passo esse número dividindo e encontro o meu valor de x. Então, x vai ser igual a 10 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Né, pessoal? Mas a gente não vai deixar assim, né? Porque está muito feio, né? Muito feio assim, né? A gente vai racionalizar para deixar essa coisa um pouco mais bonita, né? Racionalizando aqui pelo conjugado, né? A gente multiplica em cima e embaixo por 3 mais raiz de 3 para poder fazer, usar aquele produto notável lá do A menos B vezes A mais B, né? Agora é só conta, né, pessoal? Trigonometria já foi aqui. Então, aqui vai ficar assim, né? 10 raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3 e embaixo A ao quadrado menos B ao quadrado, né? A ao quadrado é 9, é 3, né? O A é 3, ao quadrado 9 e o B é raiz de 3, ao quadrado 3. 9 menos 3, 6 embaixo. Posso cortar o 6 com 10 dividindo por 2, né? Para simplificar. 10 por 2, 5. 6 por 2, 3. E aí eu vou fazer esse chuveirinho aqui ainda, ó. Só com raiz de 3. Vou deixar o 5 do lado de fora aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 5 que multiplica raiz de 3 vezes raiz de 3 3. E raiz de 3 vezes 3 3 raiz de 3. E eu ainda posso para ficar mais elegante ainda colocar o 3 em evidência aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Então, x igual a 5 que multiplica 3 em evidência para esse camarada. 1 mais raiz de 3. Vou colocar raiz de 3 mais 1 aqui. Tudo bem? Pessoal, aí aqui dividido por 3. Finalmente, o 3 vai embora. Isso implica, então, que o meu x é igual a 5 vezes raiz de 3 mais 1. Tudo bem, pessoal? Vou fazer agora a letra B para vocês. A letra B é esse triângulozinho, ó. Podemos dar nome aos bois também. A, B, C, D de novo aqui. Primeiro, eu vou explorar o triângulo B, D, C. Tá? Vou explorar aqui o triângulo B, D, C para calcular esse pedacinho aqui, ó. Que eu vou chamar de Y. Tudo bem? Então, como é que é? Eu vou colocar aqui, ó. Vou explorar a tangente de 60. A tangente de 60 que vale raiz de 3. Tudo bem? Pela tabela vale raiz de 3. E pelo desenho a tangente de 60 vale cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo de 60. É... 8, né? E cateto adjacente valeria Y aqui. Ai, pessoal. Me perdoa, vai. Tem um jeito melhor de fazer isso aqui, né? O suplementar de 60 é 120. E aí, então, 120, 150 para formar 180. Falta 30. Então, esse triângulo aqui é isósceles. Tá? Então, esse pedacinho aqui vale X. Pessoal, esse pedacinho aqui vale X. Tá? É... Então, não vou fazer nada disso, tá? Desculpa, gente. Desculpa mesmo. É bom errar, né, pessoal? Esse negócio de sala de aula, a gente faz... A gente faz isso direto. Nas aulas gravadas, não. A gente tem uma oportunidade aí ao vivo de fazer isso. Perdão, pessoal. Aqui vale X. Aqui vale X também porque o triângulo é isósceles, tá? E aqui, então, eu vou explorar, na verdade, eu vou explorar o seno de 60. Muito mais simples, né, pessoal? Fazendo assim. Perdoa. O seno de 60 que vale raiz de 3 sobre 2, né? Pela tabela. E pelo desenho cateto oposto 8, né? Sobre a hipotenusa que vale X. Isso é raiz de 3 sobre 2. E aí, fazendo aqui, ó, o produto cruzado, raiz de 3 vezes X é igual a 16, né? Que é 8 vezes 2. Já vou racionalizar, tá, pessoal? Isso aqui dá, então, 16 raiz de 3 sobre 3. Beleza, pessoal? Vamos passar por esses números 2 aí, então, na nossa lista? Bom, vocês já leram aí, né? Hoje eu vou falar de novo aqui o exercício número 2 com vocês, tá? Você tem dois observadores nos pontos A e B. Aí, o observador A, ele vai observar, né? Um balão está lá no céu, está lá em cima, tá? A partir de um ângulo de 30 graus. Enquanto que o observador C B, que está no ponto B, vai observar a partir de um ângulo de 75 graus, tá? E esses observadores, eles estão a 3 quilômetros de distância um do outro. Um está no ponto A, olhando até o observador, o balão, né? Sobre um ângulo de 30 graus. O B, olhando o mesmo balão, sobre um ângulo de 75 graus. E eles estão a 3 quilômetros aqui. E aí, ele pergunta se o balão está diretamente acima de um ponto no segmento de reta entre os pontos A e B. Ou seja, essa frase significa o seguinte, tá? Significa que a altura do balão vai cair entre A e B. Tudo bem, pessoal? Vai cair por aqui, então. E aí, ele pergunta a que altura esse balão está, né? Qual é essa altura em H. Pessoal, antes de começar, ó, de novo, vamos pegar o seguinte, ó. 75 graus mais 30, 105. Para 180, faltam 75 graus. Então, esse ângulo aqui é 75 graus. Então, o que acontece? Esse triângulo é isósceles. Ou seja, esse lado aqui, né? O AC, né? Vale 3 quilômetros também. Vale 3 quilômetros também. Beleza, pessoal? E aí, essa altura, então, tá? Vai sair pela razão trigonométrica do seno, ó. Seno de 30 é igual a 1 meio, mas pelo desenho, seno de 30 vale cateto oposto sobre hipotenusa, H sobre 3 é igual a 1 meio. Então, H vale 3 meios de quilômetros, tá? 3 meios de quilômetros ou 1,5 quilômetros. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, exercíciozinho aí que tem que interpretar, né? Você tem que interpretar essa... o que está escrito para poder fazer um desenho, né? É a grande dificuldade dele. É... E é só isso, né? E é só isso. Letra D aí para exercício, portanto, tá? Que caiu no INSPER, tá? Não, não, não. Desculpa. Caiu na CIBA. CIBA. Tá? Agora, vamos fazer o número 3 que caiu no INSPER. Exercício número 3, então, né? Ele fala um triângulo ABC onde AB mede a tangente de alfa. Esse ângulo aqui é a alfa, tá? O ângulo CBA é a alfa e AC mede 3. E aí, ele pergunta o perímetro desse... desse... desse triângulo aí, ó. Desse triângulo ali. Beleza, pessoal? Olha, primeiro de tudo, vamos calcular a tangente de alfa. Olha só. A tangente de alfa ela é igual a cateto oposto 3 sobre cateto adjacente que tem também o valor de tangente de alfa. Aí, se eu multiplico cruzado, tangente de alfa vezes tangente de alfa é tangente de alfa ao quadrado. Então, a tangente de alfa que é um valor positivo, claro, ela vale raiz de 3, tá? Então, esse camarada aqui vale raiz de 3. Então, já tem dois lados do meu triângulo. Para eu achar o terceiro, que é a hipotenusa, basta eu fazer o teorema de Pitágoras, né? Vai ficar assim, ó. a ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é o nosso cateto aqui, mais o outro cateto que é a tangente de alfa que vale raiz de 3. Então, a ao quadrado é igual 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 9 mais 3, 12. Então, a ao quadrado é igual a 12 e o a vale raiz de 12, que, simplificando, é igual a 2 raiz de 3, né? 12 é 4 vezes 3, raiz de 4, 2. Então, é 2 raiz de 3 aí. E aí, então, o perímetro do nosso triângulo ABC é dado por 3, a soma dos lados, né? 3 mais raiz de 3 mais 2 raiz de 3, que é igual a 3 mais 3 raiz de 3, que, se quiser deixar elegante, 3 que multiplica raiz de 3 mais 1. Ok, pessoal? Então, esse aí é o nosso exercício 3, tá? E esse sim caiu no ínsper. Esse sim caiu no ínsper. E o gabarito dele, aliás, o gabarito dele não está elegante, né? É 3 raiz de 3 mais 3 aqui, que é a letra C. Ok? Letra C aqui, tá? Ele não deixou elegante. Quando eu falo elegante, é que o produto é mais elegante do que a soma. Tá, pessoal? Beleza? Passar para o exercício número 4 para finalizar. O exercício número 4 é um dodecágono. Dodecágono regular inscrito em uma circunferência de lado R. Dodecágono, pessoal. O dodecágono, então, ele é dividido em 12 triângulos isósceles desse jeito aqui, ó. Se aqui vale R, aqui vale R também, né? 12, porque são 12 lados. E esse ângulo interno aqui, ó, né? De cada um desses triângulos, são todos congruentes, tá, pessoal? Fácil de verificar isso. Esse ângulo interno aqui, ele mede quanto? Mede 360 dividido por 12, tá? Ou seja, mede 30 graus esse ângulo interno aqui. Tudo bem, pessoal? Então, chamar isso aqui de OAB, tá? Como todos os outros triângulos aqui, ó, os outros 11 vão ser congruentes a ele, Então, a área do dodecágono, vamos botar assim, ó, a área do dodecágono vai ser 12 vezes a área do triângulo OAB. AOB. OAB, AOB, né? Tanto faz. Então, a nossa área do dodecágono vai ser dada por 12 vezes e qual é a área desse triângulo, pessoal? Vou chamar atenção para aquele resultado que a gente mostrou antes da tabela, né? Antes da tabelinha do 30, 45, 60. Então, como é que é? É dado um lado A, um lado B e o ângulo entre eles. Como é que era aquela formulazinha, então? Né? Aquela formulazinha que a gente viu para a gente não precisar de... de demonstrar ela de novo, né? Aquela formulazinha lá dizia o seguinte, né? Que era AB seno de alfa sobre 2, né? No caso aqui, o A é R e o B é R também. Então, R vezes R seno de alfa mais o alfa que vale 30 que é o ângulo formado entre os segmentos sobre 2. Então, essa área desse dodecágono é 6 vezes R ao quadrado vezes seno de 30 que é 1 meio. Corta o 6 com 2. A área desse dodecágono vale 3R ao quadrado. Então, a área de um dodecágono regular inscrito num círculo de raio R é igual a 3R ao quadrado. Fica um resultadozinho até elegante. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Nossa aula está encerrada por hoje. Um abraço. Até mais.